As meninas... As meninas... Vê se não tá na rádio... Meu Deus! Meia nossa! Meeeeeu Deus! O cara demorou, cara! Apresentado! O meu amigo Rainer é aqui na esquerda. Agora vira um pouquinho a barra câmera. É o meu amigo... É... É... Esse é o Jardel! Jardel! É ali o que vai escurado ali no canto meio com a cara de... De... É... Cara de bêbado! Eu... Eu uso! Agora vira pra cá! Tá! Meu Deus! Aí é... 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 Eu acho que é! As meninas... Eu não bebi ainda! Eu não bebi! Eu não bebi! Mas você não bebi ainda não! Tem sua cara... O cara do nada até que vula igual isso! É...